E pra você, amante da viagem, pra você que sempre sonhou, sempre quis viajar trabalhando, e pra você que já faz isso, esta é a série com 5 premissas dos profissionais nômades, os profissionais que vivem viajando o mundo inteiro, várias cidades, vários lugares no mundo, trabalhando. Essa premissa agora se chama Existe Vida Pós-Viagem. O que é que isso quer dizer? Quando a gente viaja, a gente sempre se prepara pra viagem, ou deveria se preparar pra viagem, a gente faz as reuniões, mas a maioria dos profissionais nunca faz o que a gente chama de follow-up, nunca faz o pós-viagem, nunca manda a comunicação, nunca se conecta depois da viagem sobre a viagem. E esse tem sido um dos grandes diferenciais que eu tenho, por exemplo, porque muita gente elogia essa tática que eu tenho de mandar sempre com a comunicação pra várias pessoas fazendo follow-up depois da viagem. O que é que isso quer dizer e como isso funciona? Sempre depois de todas as viagens que eu faço, depois de passar por todas as premissas que eu falei anteriormente, eu sempre mando uma comunicação mais extensa, uma comunicação mais densa, fazendo follow-up. De que forma essa comunicação funciona? Eu vou deixar uma template pra que você possa fazer download dessa comunicação. É uma minuta de reunião falando sobre todo o passo a passo, envolvendo três pilares. O primeiro pilar é o pilar anterior à reunião. É sobre a sua ideia, é sobre a sua expectativa, é sobre o que você foi buscar nessa viagem. O segundo pilar é descrevendo como foi a viagem pra você, como foi essas relações que você estabeleceu e como foi a comunicação que você teve com as pessoas que você encontrou em relação ao que você tinha como objetivo. E o terceiro pilar, o mais importante dos três, é aquele que traz a execução. O que você e cada um dos stakeholders, cada pessoa envolvida no seu projeto, precisa fazer depois daquela viagem. Então, normalmente, a gente esquece de fazer isso. Esquecendo de fazer isso, a gente diminui o propósito da viagem a negócios. Sempre que a gente viaja, a gente tem um objetivo. Só que a gente precisa fazer follow-up desse objetivo. A gente precisa executar depois da viagem, ter resultados depois dela, mostrar impacto depois de cada viagem de negócio que a gente faz. Você foi vender alguma coisa? Você foi estreitar o relacionamento? Você foi apresentar algo? Você precisa comunicar pra todo mundo relacionado ao seu projeto como anda a execução dessa programação. Então, primeiro, lembre-se, stakeholders são extremamente importantes pros seus projetos. Então, você precisa comunicar ao seu chefe o que você foi fazer naquela viagem, como foi durante a viagem, qual a execução que vai existir depois dela. Depois você comunica pras pessoas que estão te ajudando nesse projeto. O que cada uma vai esperar depois dessa viagem que você fez, comunicando como foi a viagem, comunicando os pontos que você conseguiu progredir. E, por último, as pessoas que você encontrou nessa viagem. Você precisa falar pra elas o que você achou das reuniões ou perguntar, pedir feedback pra elas sobre algo que você fez ou algo que você apresentou pra que você continue sempre crescendo e amadurecendo o seu trabalho. Pra mim, uma das premissas mais importantes que pouquíssimas pessoas fazem, você pode começar a fazer agora e você já vai se diferenciar. Porque ninguém dá muito valor ao pós-viagem em relação a proativamente mandar essa comunicação. Mas todo mundo dá valor ao pós-viagem quando eles recebem essa comunicação. Então você está proativamente executando um plano de ação e colocando, dando visibilidade às pessoas que estão envolvidas com ele. A viagem a trabalho não é um fim, ela é um meio. Ela está conectando você, o seu propósito, a algum resultado. E você precisa ter certeza que esse resultado vai existir. E todas as pessoas envolvidas com esse projeto serão comunicadas corretamente. Lembre-se, tão importante quanto atingir um resultado é comunicá-lo.